Música Meu amorzinho, tudo bem neném? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que vocês me pediram Eu coloquei nas comunidades sugestões de vídeo E teve algumas meninas que me pediram pra fazer tour pelo meu cantinho de make E eu vou fazer, tá anotado a sugestão, muito mara É que eu tô de mudança, então antes de eu guardar essas coisas Eu vou mostrar pra vocês como é que fica Mas eu vou ter que fazer um tour atualizado quando eu mudar Enfim, de qualquer forma eu vou mostrar pra vocês E outra coisa que me pediram foi pra tá fazendo uma make Com os meus produtos preferidos E esse nosso vídeo de hoje, amiga Vamos fazer uma make aqui com produtos que eu mais gosto Que eu mais amo, assim, que eu tô usando bastante, tá? Deixa um like se você gosta de videozinhos de make Amiga, já deixa o like pra você não esquecer, tá? Do nosso like do amor E vamos começar esse vídeo Vou aqui prender minha franja Ou poderia colocar uma tiara Mas como eu tô com esse lacinho aqui Não quero colocar de tiara, hein? Bom, vamos começar A minha pele já está hidratada, já está cuidada Só não coloquei primer ainda Eu tô usando esse primer Magix Da Avon, que eu amo Sabe que é o meu amado Tudo que tá aqui eu amo, óbvio É uma make com produtos preferidos Então esse aqui também tá na lista Vou tá espirrando Vou segurar só aqui meu cabelo Porque esse negócio gruda no cabelo Que minha amiga Daí uma espirradinha Esperar secar O único problema dele é que ele espirra em tudo Tipo no braço, em tudo Aí ele fica tudo colando Porque ele gruda, gente Isso daqui pra fixar uma maquiagem Isso daqui é poderoso Tá vendo que a pele fica com o aspecto meio desmolhado Assim, mas não tá não Já secou, inclusive De base hoje nós vamos estar usando essa base aqui Por que eu gosto dessa base? Ela tem um acabamento leve Eu gosto de reboco pra algumas ocasiões Mas na maioria das vezes eu gosto de base leve E essa base aqui da Eudora Soul Ó, ultramatte Eu amo demais essa base Ela tem um acabamento bonito Ela é mate Ela dura bastante na pele Então eu amo demais essa base Ó, bege escuro 1, tá? Essa base da Eudora Vou espelhar ela com pincel Que eu gosto mais Com a esponjinha também fica boa Cuidado que eu sempre derrubo na minha roupa As bases quando é assim, ó Com esses biquinhos Com a esponjinha ela tem um acabamento muito bonito também Mas eu gosto do pincel Porque a cobertura fica mais forte, sabe? Eu coloquei essa blusa aqui Que essa blusa já tá manchada de base, gente Tá Esse tanto assim de base Que eu amo essa base Anotar aí o nome Beige escuro 1, Eudora Soul Vou vir aqui com o pincel com a boquinha normal E vou espalhar toda essa base Olha só A cobertura dela Não é baixa, sabe? Mas também não é alta É a medida que eu realmente gosto, sabe? Vou terminar de espalhar Já volto, amiga Outra coisa que eu gosto muito dessa base É o tom dela Ela é muito o tom da minha pele, ó Fica muito bonito na minha pele Eu adoro Quando a base cai certinho assim O tom Gente, é uma alegria sem fim Quem a gente se identifica? Porque é tão difícil a gente achar um tom certo, né? De base Vou esperar ela dar uma sentada Enquanto isso eu vou dar uma limpadinha aqui Na minha sobrancelha Com cotonete Ó, vou passar aqui Um cotonete pra tirar o resíduo de base, tá? Inclusive eu vou fazer minha sobrancelha Hoje Eu vou tentar gravar pra vocês E vou deixar lá no feed, tá? Vai ser conteúdo pra feed do Instagram Então vão lá no Instagram Tem vários videozinhos legais lá, amiga Inclusive hoje também vai ter vídeo de cabelinho Bom, vai lá Olha o tanto de base que fica na sobrancelha Tá vendo a importância de você limpar a sobrancelha? Amiga Sim Bom, já deu uma sentadinha boa, ó Tá vendo? Já tá secando a base E eu vou colocar aqui embaixo um corretivo Que vocês sabem que é uma base que eu gosto muito Que é a base da Tracta, ó O 05 Que eu gosto dela como corretivo Eu amo o fundo dela Na minha pele Fica um fundo muito bonito Então eu adoro ela como corretivo Já é o segundo tubinho que eu uso dela Ela tem uma cobertura ótima, gente Cobertura ótima E eu gosto dela assim, ó Pra usar aqui É um pouquinho mais clara que o meu tom de pele Porque... Por que que eu comprei ela? E usei ela como... A intenção era usar ela como base normal Mas quando eu comprei ela a primeira vez Inclusive a primeira vez que eu comprei Eu tinha acabado de vir pra São Paulo De vir... Voltar pra São Paulo, né? Tava empenado Por isso ela vindo embora pra São Paulo Além de ela ter ficado um pouco clara na minha pele Que foi o motivo de eu dar o som dela como corretivo A 06, que é a que vem depois dela É muito escuro Então eu fiquei no meio da 05 e da 06, sabe? Aí pra ela quer saber Vou tentar usar como corretivo E deu muito certo Eu nunca mais parei Vou esfumar com o pincel Ela fica muito bonito Esfuma muito rápido Cobertura ótima Dá esse contraste um pouquinho mais claro aqui Vou terminar de esfumar Última parte Aqui em cima E pronto Meu espelho tá tão longe Deixa eu pegar o espelho aqui Espalhou bem a base Viu que bom? Que lindo que fica Esse contraste E vamos para o pó Um pó que eu tô gostando muito Pó solto, na verdade É esse da Abelha Rainha, ó Pó HD Esse soltinho Eu vou usar ele aqui embaixo Que tá nessa parte aqui Pra dar uma iluminada Ó, esse daqui Ai gente, eu tô amando esse pó Real Apaixonada Já tem um tanto aqui também, ó Vou só colocar aqui Pegar uma esponjinha E vou aplicar aqui embaixo, ó Soltar assim aqui embaixo Ele é muito fininho Esse pó da Abelha Rainha Tô amando ele Ele é um pó translúcido, tá? Serve aí pra qualquer tom de pele Mas ele é ótimo pra fazer isso daqui Iluminar, olha só Que maravilha E agora, gente Eu não faço contornos Não sou de fazer contorno Mas toda vez que eu não faço Vocês perguntam pra mim Por que que você não faz contorno, amiga? Então eu vou fazer hoje um pouquinho Só pra vocês Só pra você mesmo Que fica bem perguntando Vou pegar aqui um pincel E vou pegar esse pó escuro aqui da Faces, ó É o mais escuro, se eu não me engano Da Natura Faces E vou dar aqui uma Aqui 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 E vem se afumar Eu não gosto muito de fazer contorno Porque meu rosto, ele já é fino, gente Então eu não curto muito Embora contorno é pra você devolver A sombra do seu rosto, né? Mas eu não curto muito, não Coloquei aqui só pra vocês poderem Ficar feliz Vou pegar um pó mais claro Também da Natura Faces Esse é da minha cor mesmo, ó Só não vou saber falar as cores pra vocês, tá, gente? Porque não vem falando, né? Vem no refil e eu nem lembro mais É mais escuro e esse tom da minha pele mesmo Que eu acabei de machucar aqui com a unha Que ódio Eu odeio quando faço essas coisas, amiga Vou passar o pó Da minha cor Um pouquinho assim Assim, amiga! E vamos para a sobrancelha Vamos para a sobrancelha Um produto que eu tô apaixonada Que é esse duo aqui da Any Color Olha só, eu já falei várias vezes pra vocês Que eu tô gostando muito desse duo A Cintia me enviou As cores da Natura também foi a Cintia que me enviou, tá, gente? O link da Cintia tá aqui embaixo Caso vocês queiram adquirir O link dela tá aqui embaixo Pra vocês entrarem em contato Com a nossa amiga Cintia maravilhosa Vou dar uma borrifada aqui nesse pincel Pra potencializar Eu borrifo o pincel com água Não é água isso, gente? Soro? Soro fisiológico Vou dar uma borrifadinha assim, ó Deixa ele úmido E vem aqui Eu vou tentar fazer uma com vocês E a outra passo sem vocês, tá? A botonete Desespega mesmo o pó Acho que era o pó Vou começar a fazer uma sobrancelha Vou ver se consigo fazer com vocês essa Mas tá um pouco longe Tá um pouco longe o espelho Mas eu vou tentar Eu pego do meio pra ponta Assim, mais forte, sabe? Tá vendo assim? E aí aqui na frente Com o que sobrou Eu vou arrumando Assim com a mão bem leve Pra não ficar tão marcada Porque eu não gosto desse começo tão marcado Entendeu? Por isso que eu começo sempre do meio pra ponta Ó Assim pra mim já tá ótimo Vou fazer a outra amiga Olha Sobrancelhas prontas Eu amo essa parte de sobrancelha Gente, sou apaixonada Ó Coloquei a tiara Não aguentei Não aguentei as agonia Seguimos Já fizemos isso, né? Vocês viram que eu não tirei o pó daqui de baixo? Porque nós vamos tá fazendo agora a nossa sombra Vou mostrar pra vocês a paleta que eu mais tô amando Que é essa daqui, ó Da Louis Ansi Gente, eu tô tão louca nessa paleta Já quero outras Acho que tem outra Na mesma linha, né? Mas com outros tons Com outras cores Eu tô apaixonada Ele é muito pigmentado essa paleta Eu vou usar tudo dela hoje Vou começar usando esse marronzinho aqui, ó Do meio, tá? Ele chama Montanha Em português Mas ele tá em inglês aqui, amiga Super tradutora Só que não Vou começar com a montanha Montanha Não sei, nem sei se é assim que fala E vou fazer um fundinho aqui, ó Eu não passei pó no olho Porque eu quero usar o corretivo que tá aqui, a base que tá aqui Pra pigmentar mais ainda esse olho, amiga Gente, eu amo essa paleta Tá, cara, ela é maravilhosa Será quanto que eu paguei nela? Doze reais Doze reais Eu paguei nessa paleta, amiga Se acreditar Doze mangos Comprei no shopping Itaquera Naquela loja Império Império da maquiagem Uma coisa assim Tem no Instagram Eles também Se eu achava Vou deixar o nome deles aqui embaixo Pra vocês poderem lá ver as coisinhas que eles têm Cada coisa maravilhosa Ó, com o pessoal gordinho, tá? Fiz um espumadão aqui Aí eu vou pegar Esse daqui mais escurinho, ó Tá? Que chama Sunset Sunset Não sei como é que fala E vou fazer aqui um Um cantinho Bem leve com ele Aqui, ó Aqui num cantinho, ó Uma bolinha Uma assim, ó Com o movimento de bolinha Esse pincel aqui é da Macrylan Tem um vídeo aqui Que um dia eu falo De todos os meus pincéis, tá, amiga? Tá perto Foi por esses dias que eu gravei Ó Uma bolinha assim, tá vendo? Aí aqui dá uma Esfumadinha assim, ó Só pra jantar com a sombra De cima Bem de leve Com a mão leve, amiga Mão leve Sula, eu não tenho mão leve Vamos treinar essa mão Pelo amor de Deus E paciência, tá? Tem que ter paciência Pra essas coisas aqui Ó Esse espumado Pra deixar mais forte aqui, ó Só colocar um pouquinho mais Desse jeito Tá vendo? E nessa parte linda aqui Que tá tudo claro Ainda com a base, né? Eu vou tá aplicando, gente Essa sombra maravilhosa aqui, ó Olha Essa sombra Que linda, ó Essa daqui Deixa eu ver como é que ela chama Boat Ela é toda assim verão, né? Então os nomes Beats Horizonte Barco Verão Natureza Vou usar ela Vou usar ela Coloquei um tanto assim No pincel, ó E vou Com calma Aplicando aqui, ó Vou dar uma puxadinha aqui E vou aplicar assim, ó Olha que sombra linda Olha que sombra linda Meu Deus Mulher Que coisa maravilhosa Olha que coisa linda É muito linda essa sombra Real Ó Só aplicar mesmo Mas não vem pra cá Que a gente já fez Me aplicando assim Com carinho Com cuidado Pra aplicar com o dedo Também fica bom Vou voltar no escuro Lá do começo, ó Só pra tirar aqui A marcação de um e de outro Ó Escurinho Ó Olha aqui embaixo Tá vendo que caiu tudo aqui A sombra? Por isso é importante De vocês deixar esse pó solto aí Porque depois é meio Só você varrer E tá tudo certo, entendeu? Vou colocar mais um pouquinho Do escurinho aqui Pra fazer um degradê Assim, ó Com a mão levinha Olha que lindo Lindo Vou voltar com o primeiro pincel Lembra? Com a primeira cor A montanha E vou vir aqui Ó Com a mão leve também Só pra tirar Com a marcaçãozinha Esse começo Ó Assim E nesse canto aqui Nesse cantinho aqui Que ainda sobrou Ó Tá vendo? Eu vou vir Com essa cor mais clara aqui Ó Opaca Tá? Tá Tá bom, amiga Vou vir com ela E vou aplicar aqui, ó Esse cantinho Com a mão leve Ó Dá uma subidinha aqui Assim, ó Dessa maneira Também dá pra fazer com o dedo Tá? Essa parte aqui Eu faço com o dedo mindinho Geralmente Cabe certinho aqui Ó Assim Vou limpar esse pó Vou tirar esse pó Aqui de baixo Olha só Ele vale tudo Assim Já vai esfumando Aí esse que ficou aqui Ó Eu venho com o pincel E tiro com o pincel Pra não borrar nada Ó Com o pincel mais Tá vendo? Desse jeito, minha amiga Desse jeito Tá? Deixa eu arrumar aqui, ó E aqui embaixo O rente auxílio Que eu sempre falo pra vocês Que é importante a gente Fazer alguma coisa ali também Eu vim com outro pincel Vou vim Com as mesmas cores Que eu fiz aqui Vou vim com essa Fazer aqui um rentezinho Eu amo isso daqui Eu acho importante isso Quando é uma make mais dramática Mais festa Mais poderosa Assim Eu acho essa parte importante, tá? Mas É gosto Se você não gosta Não faça Marquei bem Com essa sombra Mais avermelhada Mais beterraba E eu vou vim agora Com montanhas De novo Esse Nossa primeira sombra Lá atrás Lembra dela? Lembra E vou esfumar Ajudar aqui, ó Esfumar aqui Os dois Os dois juntos Montanha E o beterraba Que não é esse nome Não, chama Espetáculo Isso que eu passei aqui embaixo Chama espetáculo E é um espetáculo mesmo Ó Que linda essa sombra, né, gente? Deixa a paleta Me fala Que a paleta é essa, amiga Eu, hein? Ó Desse jeito que ficou o olho Eu vou fazer no outro olho E já volto, tá? Pronto, amiga Olha só Já fiz os dois olhos Praticamente Olha como aqui ficou bonito Não ficou? Eu dei mais uma puxadinha aqui Com o escuro, ó Eu amei esse olho Aí na linha d'água Eu tô colocando Um lápis bege, tá? Um lápis que eu amo E é super baratinho também Esse que eu comprei na 25 É esse da Belly Angel Esse daqui da Belly Angel Que rende a vida A eternidade Porque ele é um jumbo, ó Ele é grosso assim Eu acho que eu paguei nesse lápis, gente Uns 3 reais Juro por Deus Vou tá aplicando aqui embaixo Ó Na linha d'água Ele é bem forte Por isso que eu gosto dele, ó Tá vendo? Que fica bem clarinho E eu gosto desse efeito Principalmente quando eu faço um olhão assim Eu amo esse clarinho aqui na linha d'água Fica lindo Tem gente que não gosta Prefere lápis preto Pode usar também, tá, amiga? Ai, filho, eu prefiro lápis preto Coloca lápis preto Dá certo também Dá uma coisadinha aqui, ó Arrumar aqui Descabar o outro olho aqui embaixo Assim Vida Muito linda, né? Tô apaixonada nesse olho, gente Sério Tem uma puxadinha assim, ó Que parecendo meio que zapa Bom, migas Vamos continuar De máscara de cílios Uma que eu sempre falo pra vocês Que foi uma das melhores aquisições Que eu fiz De produtos da Eudora Foi, com certeza, essa máscara Que é a Turbo 5.0 Essa daqui, ó Da Eudora Soul Essa máscara é muito maravilhosa Embora essa make Ela pede muito Cílios postiços, tá? Eu não vou colocar Cílios postiços aqui Porque tem muita gente Que não sabe Inclusive tem até vídeo Aqui no canal Eu mostrando como Eu coloco meus cílios Mas quando eu gravei esse vídeo A gente tava treinando juntas Agora que eu já tô mais craque Vou fazer um outro vídeo Mostrando como eu faço Realmente hoje em dia Mas nesse vídeo Eu não vou colocar Cílios postiços Porque tem muitas meninas Que não gostam Outras não sabem colocar Então assim Eu tô fazendo de uma forma Que todo mundo consiga Reproduzir essa make depois, tá bom? Então eu vou usar A sua máscara E essa daqui É maravilhosa Ela deixa um efeito De cílios postiços real Eu adoro ela Então eu vou estar Colocando ela nos cílios E já volto, tá gente? Porque demora bastante isso Vim aqui mostrar pra vocês O efeito da máscara Gente, olha só Uma com esse olho Com esse olho sem Tá vendo como é que ele fica bonito? Olha só Essa máscara é muito boa Muito top Vou colocar no outro Pronto, amiga Deu umas borradinhas lá em cima Mas como eu sempre falo Esperar secar Pra poder passar o cotonete Tá? Ó Passar mais um pouquinho Aqui embaixo Que eu amo Esse efeito aqui embaixo Também é importante Tá? Você que não passa rímel Embaixo Eu vou se bater É pra passar Ó Eu gosto assim mesmo Perna de aranha Tem gente que não gosta Mas eu gosto Acho que dá muita diferença Na maquiagem Desse jeito Lindo Amém Agora vamos para o blush Deixa eu tirar esse pó Que tá aqui em cima, né gente? Esse pó da abelha rainha Olha, viu? Espalha muito fácil Ele é muito maravilhoso Esse pozinho, gente Tô amando a abelha rainha De blush Eu vou usar um bem conhecido Pra todo mundo ter em casa Que na verdade É um blush com iluminador Por isso também Que eu gosto dele Porque ele é prático Pra carregar, ó Tem dois blushes Dois blushes E tem esse iluminador Que ele é lindo Esse aqui é da Ruby Rose É o número um Tá? Número um da Ruby Rose Porque eles tem mais trios desses, né? Se não me engano E eu amo Porque vem tudo aqui, gente Vem o blush Vem o iluminador E eu adoro por isso A praticidade Vou tá aplicando ele E ele é bem pigmentado Olha que lindo que fica É muito pigmentado Eu gosto de misturar os dois Aí às vezes eu pego um pouquinho Mais do vermelho Do mais escuro E venho Dosando Gosto de passar aqui também Aqui também gosto de passar Um pouquinho aqui embaixo, ó Vou dar uma queimadinha E vou passar o iluminador dele Pra vocês poderem ver também A pigmentação master Que isso tem Em iluminador Eu vou fazer um vídeo Aqui no canal Usando somente Makes da Ruby Rose Olha esse iluminador, gente Que coisa linda, amiga É muito maravilhoso Ah, outra coisa que eu vou fazer com vocês Pra antes que eu esqueça Vou colocar só um pouquinho aqui Que da última vez Vocês se incomodaram O meu iluminador no nariz Não passe iluminador Tem uma que colocou assim Não passe iluminador Não ficou bom em você Uai, gente Nem dormi a noite, gente Por causa disso Coloquei bastante assim mesmo Pra vocês poderem ver daí, tá? Só vou dar mais uma reforçadinha aqui No blush Nesse lado Embaixo do iluminador Assim Que lindo, né? Esse iluminador Tudo Vou passar Pra vocês verem passar com vocês Esqueci De iluminar aqui, ó Aqui embaixo Com esse tonzinho clarinho aqui, ó Da paleta Que eu passei aqui no cantinho Eu vou iluminar aqui em cima também Passar um pouquinho aqui, ó Eu tinha esquecido De fazer isso com vocês Ó Que dá muita diferença Assim, tá vendo? Dá muita diferença na maquiagem Essa parte também De iluminar aqui Abaixo da sobrancelha Você vem esfumando Com a mão leve Com a sombra de baixo Assim E vamos para o batom Que claro que eu não poderia deixar De usar ele, né, amiga? Que é o batom que vocês mais amam Vamos ver se vocês adivinham Sim! O gloss maravilhoso da Natura U Na gloss boca 100, tá? Tem gente que não gosta muito de gloss Eu mesmo não gostava Pode falar a verdade? Não gostava de gloss Só que depois que a Cindy me enviou Esse gloss Eu fiquei apaixonada E não parei mais de usar Vocês vão ver Quem ainda não viu Vai ver como ele é lindo Tô tirando só aqui a base Que tava na boca Tem uma Fica bem aqui na minha boca, ó Sabe o que foi isso? O aparelho Que raiva, gente Tirei toda a base E vou passar o Lindo Só não vou passar no machucado, tá? Vou passar mais aqui Acho Olha que lindo, gente Ah, é muito bonito esse gloss E combinou com a nossa make Ó Fofo E aí? O que você achou dessa make? O que você achou desse gloss, amiga? O que você achou de tudo? Ô, mega muito aqui embaixo Meu amorzinho Se você gostou dessa make aqui Com produtos que eu mais amo Que eu tô mais louca Eu tô mais Apassionada Tá? Comentem muito aí Sobre esses produtos Tá bom, meu bem? Deixe o like, obviamente Né? Bem bonito Bem cheiroso Bem amigo Bem maroto Se inscreve no canal também Pra vocês ficar por dentro de mais Mais makezinhas sobre essa Eu quero ver muitos comentários Tá? Primeira coisa Quero que vocês comentem muito Sobre essa make Porque eu achei ela muito bonita E é isso, meu amor Um beijo no seu coração Mais lindo desse mundo Vamos lá pro Instagram Eu preciso de conversar mais por lá Tá? Vamos ver se eu posto uma fotinha lá também E é isso Eu te espero muito no próximo vídeo Tá? Seremos aqui Domingo tem vídeo aqui no canal E lá no Instagram Tem videozinhos lá no feed Então vai lá pro Instagram Beijo E até o próximo vídeo